Beleza, galera? Boa noite! Boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco, conectados aqui com o Canal Educação. Eu sou o professor Teste Câmara, tá aqui já, ó, e nós estamos, rapaz, tu já tirou meu crédito, rapaz, não tem jeito pra ti, não. Na hora que eu boto que tô aqui, o cabal vai tirar o crédito, rapaz, isso é um absurdo, rapaz. Vai, bota meu nome aí pra o que você tem contra mim, rapaz. Eu vou falar com... Aí, ó, pronto! Aí, ó, bonitinho aqui, ó, isso. Rapaz, o que foi que eu fiz pra esse rapaz? Ah, não, rapaz, sinceramente. Isso aí é a hora da Camila, né? É, imagino. Então, vamos lá, galerinha. Estamos juntos a partir de agora. Eu aqui, você aí, né? Nós estamos começando a nossa aula de Biologia pela EJA, sétima etapa. Um abraço para a Colônia do Gurgueia e também para Guaribas. Você que tá aí pelo IPTV, manda sua mensagem pra cá, a gente tira a sua dúvida, caso você tenha. Tá? E aí a gente possa... Qualquer coisa que você tiver aí, qualquer dúvida, a gente possa saná-la, tá certo? Beleza? Então, vem pra cá. Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto de evolução. E não tá arriscando, não sei por quê. Deixa eu ver aqui, né? Vou dar a cor aqui pra ver se ele risca. Ô, Dornelis, o negócio aqui deu um probleminha. Ajeita pra mim aí. Na hora. Esse é o cara. Deixa eu passar aqui um pouco. Pronto. Nós vamos falar sobre evolução. Objetivo aí da nossa aula, compreender que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo, gerando a diversidade, tá? Gerando a diversidade. E, obviamente, segundo seleções, adaptações e extinções. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui agora. Rapaz, esse Dornelis é o cara. Muito bem, muito bem. Tá aí, ó. O que são evidências da evolução biológica? Eu quero começar com você falando um pouquinho sobre isso, né? Evidências da evolução biológica. Vem pra mim aqui, Dornelis, por favor. Vamos lá. Galera, evidências da evolução são provas de que o processo evolutivo está acontecendo. Isso é evidência da evolução. É uma prova de que o processo evolutivo ocorre. Simples assim. Tá? Simples assim. Esse processo de evolução, como se trata de ciência, eu preciso de prova, porque é ciência. É religião, eu preciso de fé. Ciência, eu preciso de prova. Então, eu vou provar que o processo de evolução está acontecendo. Como eu faço isso? Evidências da evolução. Professor, me tire uma dúvida. Essas evidências são exatamente quem? Ah, aí tu tem uma quantidade enorme delas, não é? Muito grande delas. Então, eu tenho, por exemplo, vamos lá, eu tenho registros fósseis, órgãos homólogos, órgãos análogos, evidências bioquímicas, evidências anatômicas, anatomia comparada, fisiologia comparada, embiologia comparada. Cara, cara, são tantas evidências da evolução que a gente perde até a conta, né? A gente perde até a conta. Então, evidências de que o processo evolutivo acontece não faltam. Não faltam. Tá certo? Então, eu botei aqui pra você, ó, o que são evidências da evolução biológica. Segundo as teorias evolutivas, a vida surgiu no planeta e desde então, espécies têm surgido, desaparecido e mudado ao longo do tempo. Peraí, professor, peraí, 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 peraí. Surgido, desaparecido, surgido, tem um nome, surgido tem um nome, chama-se espéciação. Desaparecido, desaparecido, também tem um nome, chama-se extinção. Mas, professor, extinção não é uma coisa ruim? Calma, não é bem por aí, galera. A coisa não é bem assim, tá? Extinção é algo ruim, sim, se ela for por conta de ação do homem, ação antrópica. Se o homem for o responsável pelo processo de extinção, sim, é algo muito ruim. Porém, porém, se nós estivermos falando do processo de extinção de uma forma natural, porque a extinção pode e acontece a toda hora e a todo instante. Outro dia eu vi uma notícia, de vez em quando a imprensa gosta de dar uma fantasiada, uma viajada, gosta de falar alguma coisa, assim de uma maneira muito, para a gente poder se comover, sabe? A notícia era o seguinte, de que estava saindo ali uma lista de animais que estavam, espécies, que estavam entrando em extinção nos Estados Unidos. Presta atenção. Poxa, professor, entrando em extinção? Sim. E então não é uma coisa boa, não. Por que a imprensa botou? Eu vi isso aí. Porque lá, no meio dessas espécies que estavam na lista de extinção, estavam entrando aquela espécie que deu origem ao pica-pau. Pica-pau, pica-pauzinho do desenho. Né? Aquele pica-pauzinho. Pronto. Então, a espécie que serviu como base para criar o personagem do pica-pau, ela foi, é uma espécie que estava entrando em extinção, na lista de possíveis espécies em extinção. Claro, talvez ali a lista merecesse mesmo sair ali naquela, na imprensa. Mas, quem não tem o devido conhecimento sobre o assunto, tem a seguinte sensação. Poxa, olha, o homem se metendo de novo nisso aí. Lá, não estava dizendo que é por ação antrópica. Gente, se a gente for contar, nem tem como fazer isso, você perde a conta. De quantas espécies surgiram e desapareceram por conta de situações, processos naturais. Ah, cara, perde a conta já. Perdi foi a conta. Não dá nem para contar isso daí. Né? Por quê? Porque isso ocorre de maneira natural. Agora, como eu disse, o problema está se isso for de origem antrópica. Aí é um problema. Diversas evidências sustentam esse fato e, a seguir, vamos conhecer cada uma delas. Nós vamos falar das teorias de Lamarck e de Darwin, para eu poder falar um pouco sobre as evidências da evolução. Por que eu tenho que conhecer Lamarck, tenho que conhecer Darwin, para falar das evidências? Porque eu vou saber como é que o processo evolutivo ocorre. Fica até mais embasado. Esse cidadão, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, é o nome do cara. Maré, professor. Esse rapaz aí, deixa eu voltar. Esse rapaz aí, ele, o nome dele, não está nem aí. O nome dele é Lamarck. Quem é essa pessoa que você está falando aí? É ele mesmo, é o Lamarck mesmo. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet. É um francês. Esse cara aqui, é francês. É um francês, com uma certa condição financeira, boa, muito boa. O Lamarck, durante muito tempo, ele estudou, foi aluno do Conde de Buffon, que já falava sobre evidências da evolução, já falava sobre o evolucionismo, e que, por muito tempo, o Lamarck começou a ver, ouvir sobre isso. Rapaz, esse negócio aí faz sentido. Realmente, esse negócio de, vamos dizer, de fixismo, isso não existe. Realmente, o que prevalece é o evolucionismo. Maria Luísa, participe publicamente do chat. Boa noite, professor Educação de João José Adulso. Boa noite, Maria Luísa. Seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Então, nosso querido Lamarck, muito embora fosse da nobreza francesa, ele simplesmente passou a sua vida toda estudando. Ele criou um livro, ele escreveu um livro chamado Filosofia Zoológica, no qual ele relata duas leis que ele deixou muito claro lá na, vamos dizer, na nossa querida evolução segundo o Lamarck. Quais foram essas leis? A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas duas leis foram propostas por ele. Claro que hoje, qualquer pessoa, por menor que seja o seu conhecimento acerca desse assunto, ele vai pensar assim, não, peraí, calma. Rapaz, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos não fazem, não tem nada a ver, sabe? Nada a ver com o que realmente é a proposta do processo evolutivo. Totalmente errado isso aí. Mas, na verdade, na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte. Para a época, já era, sim, algo bem evoluído. Para a época, já era algo bem evoluído. Imagina, não é? Para a época, já era algo bem evoluído. Então, veja, lei do uso e desuso, segundo Lamarck, ele dizia o seguinte. Toda característica, toda estrutura, quando utilizada, evolui. Quando não utilizada, atrofia. De novo. Quando utilizada, evolui. E quando não utilizada, atrofia. Isso é lei do uso e desuso. Ele dizia que uma determinada estrutura, quando ela era usada, no sentido de desenvolver aquela estrutura, para haver uma adaptação do indivíduo àquele meio aonde ele vive, isso evoluía. Quando não utilizada, atrofiava. Beleza. E qual era a outra lei, professor? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Que lei é essa? Ele dizia o seguinte. Toda característica adquirida pelo uso ou perdida pelo desuso, será transmitida aos descendentes. Essa é a lei. Professor, mas a gente não sabe que a transmissão se dá através do material genético? Sim, meu amigo. Claro que a gente sabe, lógico. Só que tem um problema. Problema grande. Qual que é o problema? É que, naquela época, Lamarck não conhecia genética. Vamos ver como é que fica a historinha sobre o tamanho do pescoço da girafa, de acordo com o Lamarckismo. Olha aqui, olha. De acordo com o Lamarckismo. Vamos ver como é que fica isso? O que é que Lamarck disse? Lamarck disse assim. Olha, tem umas girafinhas lindas, maravilhosas. Essas girafinhas, seus antepassados, seus ancestrais, apresentavam pescoço curtinho. Muito bem. E aí, várias girafinhas viviam numa boa, num determinado local. E aí, quando elas olhavam, levantavam, viam ali um filézinho de clorofila, iam lá, comiam, voltavam a se deitar na maior tranquilidade do mundo. Muito bom, muito bacana. Ai, que vida maravilhosa, que negócio maravilhoso. Pronto. Iam lá, comiam, faziam as suas atividades do dia a dia, se deitavam. De manhã, iam comer um filézinho de clorofila e por aí vai. Porém, meu querido, o tempo passou. As girafas se reproduziram, porque não encontravam resistência do meio. Essas girafas se reproduziram de maneira muito rápida. É, sem resistência do meio, é assim que acontece. E aí, o tempo vai passando, 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 passando. E, o número de girafinhas aumentando. E aí, meu amigo, o filézinho de clorofila já não está mais disponível a hora que você quer. Não está mais. Professor, e agora? E agora? Sabe o que vai acontecer? Lembra daquela música? Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando te encontrar Pois é Agora Que tem um monte de girafinhas Mas não tem comida para todo mundo A comida disponível agora está mais alta E aí a girafinha vai lá E tem que usar o pescoço Esticar o pescocinho Esticar o pescocinho Vai encontrar alimentos em regiões mais altas Encontra o alimento E aí Esse pescoço esticado sucessivamente Faz com que Essas girafinhas Possam ter o pescoço Aumentado com o passar do tempo Opa, desculpa Meu amigo Rapaz, sabe o que é bode? Bode Não pode ver chuva, né? Pois é Porque deu uns pingozinhos aqui E aí o cabo Dá um pingo Já fica logo Espirrando Tomara Que esses meus espinhos aqui Não sejam Porque tem período Que eu estou Quando acontece isso aqui Eu Espirro assim Umas 10, 12 vezes De uma vez É só espirrando Um espirra atrás do outro Trás do outro Ah, meu Deus Bom Essa é a ideia Da explicação Para o tamanho Do pescoço Da girafa Segundo o nosso Querido Lamarck Olha aí Essa é a explicação Olha a girafinha Com o pescocinho Lindinho E foi aumentando E ficou com esse pescoção Grandão Que agora pode Comer Se alimentar Em árvores De tamanho Bem maiores Bem mais altas Quem é esse barbudão aí? Charles Robert Darwin Charles Robert Darwin O Darwin É o inglês Enquanto que o Lamarck É francês O Darwin é inglês Né? Nasceu aí No 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 Reino Unido Na Inglaterra E ele Durante muito tempo Devido a pressão dos pais Fez medicina Tempo Passou O Darwin Viu que aquele negócio de medicina Não era pra ele E foi Abandonou Evidentemente que os pais Não gostaram Né? Rapaz Faça isso não Rapaz Se abandonar Curso de medicina E tal E tal Né? E aí o cara abandonou Foi fazer o que ele gostava O que é que ele gostava? Ciências naturais E estudou também Teologia Charles Darwin Também falou sobre evolucionismo Ele veio depois de Lamarck Porém Charles Darwin Não Expressou a sua ideia Sobre evolucionismo Do mesmo jeito de Lamarck Foi um pouquinho diferente O Lamarck Falou de lei dos e desús Lei da transmissão dos caracteres adquiridos Né? Pois esse rapazinho aqui Fala de uma Outra coisa Chamada Seleção 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 Natural Seleção natural Segundo Charles Darwin Vamos lá Ele Viajou Olha que viagem Olha que viagem O tio dele Trabalhava para o governo inglês Chegou para o Darwin E disse assim Meu filho Eu sei que você gosta muito de Naturalismo Ciências naturais Eu recebi uma responsabilidade do governo Para mapear É o Google Maps da época Né? Mapear Aí Boa parte Do Da nossa costa E de outros países também Você quer ir comigo? Aí ele disse Tá bom tio Eu vou Deixa eu só lhe dizer uma coisa Nós estamos falando De uma viagem Programada para durar Três anos Ó De mil oitocentos e trinta e um A mil oitocentos e trinta e três Tá? Trinta e um aí Até três anos Trinta e quatro Dois, três É, até trinta e quatro Tá? Não durou Três anos Durou Cinco anos Marita sua Viagem doida Pois é É porque a viagem dele Não era nesses cruzeiros Os mais lindos do mundo Com o Roberto Carlos cantando Não, né? Não, papai Não era não Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Não Não tinha negócio do rei Roberto Carlos cantando Não Né? Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Aí, ó Hein? Como é? Calma, pessoal Tô fazendo aqui Dizendo que Que o cruzeiro lá Que o Darwin fez A viagem Não é e que nesses cruzeiros De hoje Que tem o Roberto Carlos Cantando Né? Que ele O Roberto Carlos Os cruzeiros de hoje Até shopping tem Macho Dentro do navio Shopping Shopping Até golfe tem Rapaz Se tu quiser fazer O cara disse Vamos lá no shopping Bora O cara disse Vamos lá no shopping Como quem vai aqui No Terezinha Shopping No Riverside Walk Shopping Ou então no Rio Putim Shopping Não É no shopping Dentro do navio Ó Não Não, meu amigo O Darwin Foi numa É No HMS Beagle O nome do navio Um naviozinho simples, cara Simples Cinco anos viajando Ó Viaja, meu patrão Aí se o cara chegar pra ele Perguntar assim Rapaz, tu já viajou Alguma vez na tua vida? Só uma Mas também pra nunca mais É Cinco anos Tu é doido Foi só o que o Darwin fez Viajou por cinco anos Cinco anos Teve aqui no Brasil Por três vezes Teve É Lá no arquipélago de Galápagos Onde ele Opa, que coisa linda, cara Ele Passou A ter contato Com animais Que ele não tinha visto Em nenhum outro lugar do mundo Por onde ele passou Iguanas marinhas gigantes Tartarugas marinhas gigantes E um tipo particular de pássaro Chamado de tentilhão É um pássaro preto Muito parecido com o anu Encontrado aqui no Brasil Que cata carrapato No doce do boi Né E ali ele viu que Existia Uma Uma diferença Quanto ao formato Do bico Desses animais Rapaz, por que que tem uma diferença Do formato do bico? E ele percebeu que está relacionado A alimentação E aí Charles Darwin Criou Quando voltou Publicou o livro The Origin of Earth Species A Origem das Espécies By Means Natural Selection Por Meio da Seleção Natural Esse livro Mudou Revolucionou A biologia Porque a partir daí A gente passava A enxergar a biologia Com outros olhos A gente enxergava A biologia Através de uma abordagem Do processo evolutivo A coisa era diferente A coisa era diferente E qual era então Agora professor Qual é A explicação Que a gente pode dar Para o tamanho do pescoço Da girafa Pegando o conhecimento Do Charles Darwin Hã? Para Charles Darwin As girafas Os ancestrais Das girafas Atuais Eles tinham tamanho De pescoço Variado Eu vou até Eu até gosto de brincar Que eu digo Olha Tem pescoço P M E G Para todos os tamanhos Pescoço P M E G Professor Mas me diga uma coisa Esse tamanho De pescoço Darwin Tinha como Comprovar De onde era A fonte Dessas variações Resposta Óbvio Que não Óbvio Que não Por que não Professor Porque Darwin Não conhecia Nada de genética Rola até um boato De bastidores Que o Mendel Que foi contemporâneo Do Darwin É Enviou para ele Uma carta Explicando Sobre suas Descobertas Mas o Darwin Estaria Muito Ocupado Com relação A É Com relação A sua A seu livro E não deu atenção Olha Rapaz Tu já pensou Se fosse hoje Como a gente Tem o Whatsapp De todo mundo O Mendel Com o Whatsapp Do Darwin Ó Ficava Massa Meu patrão O Mendel Ia mandar Um Zap Para o cara Ó Aê Passa Ó Estou te mandando Aí meu trabalho Em PDF Ainda mandava em PDF Ó Dá uma olhadinha Aí De repente Serve para tua teoria Já pensou? Mas aí Não tinha Né Não tinha O Whatsapp Na época Se eu soubesse Do Whatsapp Se eu tivesse Aquele Aquela Aquele carro DeLorean Lá Do The Back to the Future De volta para o futuro Eu teria Inventado o Whatsapp Já nessa época Era para Já Negócio Enganchar Logo nesse período Né Já pensou? Aí o O Mendelzão Mandando Para o Whatsapp Do Davi O trabalho dele Rapaz Esse negócio Aqui é bom Hein Eu vou dar uma olhada Nisso aqui Eu acho Que isso aqui Dá para encaixar certinho Com o que eu estou querendo ali Que é da minha teoria Tanto que a gente sabe Que Muito tempo depois Criou então A chamada Teoria Sintética da Evolução Ou Neodavinista E na Teoria Sintética da Evolução A gente viu Que foi O incremento Né Da Teoria Da Evolução de Charles Darwin A base é ela E nós tivemos Um acréscimo Um incremento aí Dos conhecimentos Sobre genética E o que que o Darwin Disse sobre o pescoço Da girafa Professor Quer dizer Ele mesmo Não disse nada Né Como que a gente Explica a luz Do conhecimento De Darwin De que Tinha girafinha Com o tamanho De pescoço variado PMG Né Tinha o PP E tinha também O plus size Né Tinha todo o tamanho PP PMG E plus size Muito bem Aí As girafas Tinham alimento Em tudo quanto era lugar Na parte mais baixa Ei Dornelles Volta pra cá Deixa eu mostrar pra eles aqui Alimento na parte mais baixa Alimento na parte intermediária E alimento na parte mais alta As girafinhas com o pescocinho pequeno Se alimentavam Daquilo Que tinha ali pra elas Na parte mais baixa Os intermediários Podiam comer o que estava embaixo E o que estava no meio E os que tinham Pescoço grande Poderiam comer Na parte de cima Na parte do meio Na parte de baixo Adivinha qual foi o alimento Que se acabou primeiro O da parte de baixo Resultado Os que apresentavam Pescoço pequeno Não conseguiam se alimentar Não reproduziam Não deixavam descendente De modo que isso foi passando E quem foi Que foi selecionado Positivamente Ou as girafinhas Com pescoço De tamanho Plus size É papai Que tinha um pescoço São grandão Né Foi Selecionado positivamente E aí Nós temos hoje O atual tamanho De pescoço Da girafa Olha aí cara Mostrando O jovem Charles Darwin Sentado aí Nas ilhas Galápagos Olha lá atrás O navio Que ele viajou O HMS Beagle Tá aqui o nome dele HMS Beagle Olha o Beagle Do governo britânico Do governo inglês Olha ele Teve um bocado de lugar Na Austrália No Oceano Índico Já O Atlântico O Atlântico Principalmente Tá vendo aí Teve um bocado de lugar No Brasil No Brasil Por três vezes A América do Sul Mas foi Nas ilhas Galápagos Que Darwin Teve Seu maior Deslumbre Olha as iguanazinhas Vai dar até medo Hoje não Lá nas ilhas Galápagos Hoje tem hotel Cara Hoje tá Hoje tem hotel Tem 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 Carros Para levar os turistas Para mostrar O lugar Por onde Darwin Passou Sabe Ah O negócio é diferente Hoje Eu tenho Vontade de conhecer Dois lugares Tenho muita vontade Primeiro Primeiro lugar O Mosteiro Onde Mendel Fez As suas Seus experimentos E o segundo lugar Eu tenho vontade De conhecer as ilhas Galápagos Muito Não vou mentir Esse galera Então olha só Eu tô botando É Aqui pra você Tá Seis Evidências da evolução Seis professor É ó Registros fósseis Órgãos homólogos E análogos Evidência bioquímica Órgãos vestigiais Anatomia e fisiologia comparada E a evidência embrionária Que nós vamos tratar A partir de agora Tá aí Evidências Da evolução biológica Primeiro deles Registros fósseis E por falar em registros fósseis Rapaz Por isso que é bom Você ler Né Cara É muito bom É muito bacana Um aluno Disse assim Professor Eu só pego essas fontes O senhor lê aonde? Eu pego no Instagram E o senhor Aí E o senhor fica criticando a gente Que pega informação do Instagram Digo Depende Tu pega de onde? De página de curiosidade É? É daqueles É Isto é fantástico? É? Porque eu pego de fontes oficiais Folha de São Paulo Jornal Globo UOL Né? É daí que eu pego E eu tava vendo ontem Foi? Ou foi hoje? Nem lembro Tanta informação Onde hoje? Que Um português Cara Olha Um português Tava fazendo uma reforma Na casa dele E aí no quintal Da casa dele Precisava ampliar a casa Volta aqui Dornelis Precisava ampliar a casa Né? Então Nós vamos fazer uma ampliação Aqui e tal E vai pegar esse pedaço Aqui do quintal Aí o pedreiro lá Começou a cavar Parece que ele tava lá na hora Tava ajudando Não sei O fato é que bateram lá Com um negócio estranho Pequeno pedaço De algumas coisas Rapaz Isso aqui é osso Isso aqui é osso Com certeza Continua aí Mas continua com calma E o cara continuou Papapá Papapá Cavando ali Sabe o que aconteceu? Um dinossauro Altamente bem preservado Claro Nós estamos falando De fóssil Nós estamos falando Da parte óssea Porque a parte óssea Ela Você dura Né? A sua composição Demora mais E nesse caso Em particular Ela foi Conservada É isso aqui Que você tá vendo O registro fóssil Meu amigo Não tenha dúvida Que a principal Fonte Que liga O passado Da história Na terra Ao presente É a partir daí Que eu posso chegar E dizer ó Ah rapaz Esse cara Bem aqui Ele é parente Do que Do que nós temos Hoje Bem aqui ó Ah Saquei o negócio Matei a história Olha que coisa bacana E você começa A fazer essas associações Isso só é possível Por exemplo Vamos olhar A peça tem três Bem aqui ó Tu me diria Que isso aqui é um peixe Ou não Claro Claro Que peixe é esse? Ah não Aí muito estudo Pra gente poder saber De quem é Você concorda comigo Que o dois aqui Provavelmente Parecido com o cão Concorda? Tem a estrutura né? Não sei o que é isso Você concorda Que esse um Bem aqui Talvez seja uma ave? Acredito que sim Olha aí Ou seja Através de registros Fósseis É possível sim Eu traçar um painel De como Era Determinados Indivíduos Como eram Determinados indivíduos E como eles são Agora né É possível sim Claro que eu não tenho De todas as espécies Claro que eu não tenho De todas as espécies Olha E olha Que nós estamos falando De muitas espécies Cara Olha Muitas espécies Evidências anatômicas Meu Deus do céu Santa Maria da Codipe O que é isso? Aqui eu estou vendo A ave de um pássaro O braço de um homem A pata dianteira De um leão De um cavalo A pata dianteira De um sapo E a nadadeira De uma baleia Tudo isso Que nós estamos Falando aqui São chamados Órgãos Homólogos Professor O que é O que são Órgãos homólogos? Órgãos homólogos São aqueles órgãos Que apresentam A mesma Origem Embrionária Mas a função É diferente Olha pra cá A ave A asa de um pássaro Serve pra uma coisa O braço do homem Pra outra A pata dianteira De um leão Pra outra Isso aqui A nadadeira De uma baleia Pra outra Isso aqui São evidências Evolutivas Evidências do tipo Anatômicas São órgãos Homólogos Órgãos homólogos Mas nós temos Também Os chamados Órgãos Análogos Aí ó Órgãos Análogos E professor Eu tô querendo acreditar Que órgãos homólogos Sejam O contrário De órgãos Análogos Homólogos Tem a mesma Origem Embrionária Né E tem Função Diferente E os Análogos São exatamente O contrário Quer dizer Tem É Mesma Função E origem Embrionária Diferente Por exemplo Se tu pegar As estruturas Que compõem A asa De um inseto Olha isso Colocação Se tu pegar As estruturas Que compõem A asa De um inseto E se tu pegar As estruturas Que compõem A asa De uma ave Você vai ver Que se trata De asas Claro Porém Portanto a função É a mesma Pra que serve Uma asa Meu patrão Dornelis Pra que serve Uma asa Pra voar Não É Uma asa Serve pra voar Claro Pra que outra Outra função Serviria uma asa Voar 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 Subir Subir Ir por onde for Descer até O céu cair Ou mudar de cor É o É o Dornelis Ah Isso que é na educação É uma mãe Tiago Dornelis Ainda chamou de Tiago Ainda de Dornelis Daniel Dornelis E o homem está mais distante Da gente agora É Subiu de nível Coisa boa Patrão é patrão Chefe é chefe Muito bem Eu lembrei Dessa Dessa É Vamos dizer Dessa música Do Biafra Tempo do Tempo do Paulo O Biafra É o novo Tempo do Clube do Bolinha Clube do Bolinha Pois é Preste atenção É Asa serve pra voar Só isso Cara Então quer dizer Que a função É a mesma Mas a origem Embrionária Das estruturas Que compõem A Asa de um inseto E as estruturas Que compõem A asa de uma ave São A função É a mesma A origem embrionária É diferente Se tu pegar A estrutura Que compõe A asa de um inseto E a estrutura Que compõe A asa Tem nada a ver Mas todas Duas são Asa E como toda E qualquer Asa Serve para Voar Beleza Uma outra evidência Da evolução São as chamadas Evidências adaptativas Como camuflagem Aposematismo E mimetismo Deixa eu explicar Para você O que é camuflagem É quando o indivíduo Muda a sua aparência Para se assemelhar A O ambiente A sua volta O aposematismo É quando você tem Um determinado Ser vivo Pode ser animal Vegetal Normalmente é ser dois Que exibe Uma coloração De alerta Dizendo Ó Não chega perto de mim não Está vendo essa cor aqui Eu sou perigoso E o mimetismo É quando você tem Um animal Por exemplo Que imita A coloração De outro Que realmente É perigoso Mas que ele não é Está bom Volta para mim Nós vamos para o intervalo Agora são três minutos Mas dá tempo Para você tomar uma água E ir ao banheiro E eu volto Até já E eu vou